E aí gente amiga, no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês imagens que fizemos em um treino de corrida com uma pitadinha de escalada. Neste treino estávamos eu, a minha esposa Giovana e a Renatinha, no rastro de São Pedro, em Arcos Minas Gerais. Também conhecemos uma cachoeira, uma quedazinha d'água ali nas proximidades, bastante linda, no final vai ter imagens. Nós passamos pelo portal de pedras e subimos a escada que dá acesso ao terceiro andar do rastro de São Pedro. Também fomos no segundo andar do rastro de São Pedro. Fizemos imagens muito bacanas, confiram as imagens. Neste lugar deve ser contemplado e visitado com o máximo de respeito e cuidado. É um lugar com muitas fendas e buracos profundos na rocha e rochas às vezes muito pontiagosas. Então vem contemplar esse lugar com cuidado e respeito pra não se envolver em incidentes aí. Beleza? Fiquem com as imagens. É Corrida Terapia! Fiquem com as imagens. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto